E aí galera, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje, eu vou trazer um vídeo que vocês me pediram muito aqui no canal que é mostrando as minhas roupas de show, roupas de eventos então se você assistiu um outro vídeo aqui no canal onde eu falo mais ou menos disso, você sabe que as roupas de show não ficam aqui no meu quarto então eu vou lá pra onde fica a roupa de show pra mostrar pra vocês é isso, solta a vinheta e vamos lá Menina danada, grave bate a rebolada Ela chegou dominando a parada Não me encosta em mim, deixa eu dançar Bom gente, fica aqui as roupas do meu show então fica nessas duas portas aqui então aqui também tem as roupas de shows, eventos tem alguns tênis também de shows e eventos tem também os meus Jordans que ficam aqui Clipes, roupas de clipes, tênis de clipes então vou mostrar pra vocês as roupas e sapatos que eu já usei os sapatos que eu ainda não usei, aonde eu usei vai estar passando algumas fotos aqui também das roupas que eu achei as fotos vai estar passando aqui e eu também vou falar pra vocês aonde eu usei se eu lembrar, né? Enfim, vamos lá, eu vou abrir aqui Bom, então, um, dois, três e... Tcharam! Bom gente, eu mostrei já pra vocês um outro vídeo aqui no canal eu organizando as roupas de show e agora eu vou mostrar pra vocês vou mostrar mesmo e falar, explicar melhor então vamos começar pelas roupas ou pelos tênis, mãe? o que você acha? Então vamos comprar as roupas primeiro, né? Então eu vou começar daqui pra cá, vamos lá vou pegar a primeira roupa aqui esse aqui é um short, na verdade, ó ele tem a parte da blusa, só que não tá aí não tá aqui, é a parte da blusa ó, esse short aqui, eu tinha que usar esse short foi na festa de lançamento da série Conexão Team lembrei, o short e a blusa só que a blusa não tá aqui, mas enfim a blusa é de um ombro só eu vou deixar a foto se eu achar aí do lado porque essa foto ainda não foi postada no Instagram é, essa foto, acho que a gente não tirou três quando ia fazer filerinha não, tirou, tirou ó, essa aqui é a parte de trás ele é bem bonito, gente a parte da frente fica bem justinha aqui em cima, ó enfim, vai estar passando a foto se a gente achar aí pra vocês a Gabi usou com ela usou ela um short, uma blusa a blusa que é conjunto é, conjunto e um tênis holográfico que ele fica... holográfico não é um tênis refletivo refletivo isso e eu também usei com alguns acessórios rosa neon também o próximo gente, ignora o barulho porque ele tá tendo uma óbvia bem aqui no nosso bar então se você escuta de barulho é por conta disso olha que eu tenho que ficar na mão do pé pra você pegar a roupa o próximo é esse daqui esse aqui eu acho que eu ainda não usei se eu não me engano não usou tá com etiqueta e tudo ainda, tá vendo? roupa de vento tira pra mostrar olha gente, a calça ela é muito linda é aquelas... como que é o nome da calça? é choker jogger jogger, isso, jogger esse é o nome desse estilo de calça eu sempre enrugo ela um pouquinho aqui, ó ela fica meio enrugadinha ela tá cheia de brilho um tom mais rosa gold, dourada é rosa gold, ó essa roupa aí, gente essa não foi mandado fazer, tá? comprou assim já nem essa, nem aquela outra ó, ela tá com etiqueta e tudo ainda deixa eu mostrar agora a blusa pra vocês eu ainda não usei ela é muito linda, gente eu acho ela muito linda ó eu sempre rugo aqui essa parte que ela é mais justinha então sempre rugo olha como fica eu acho ela muito, muito linda deixa eu tirar agora essa não foi usada então não vai ter foto é, então essa não vai ter foto mas como vocês viram aí o jeito que a blusa fica e é isso, gente quando... ó, me segue lá no meu Instagram porque sempre quando eu uso essas roupas aqui sempre tem foto lá no meu Instagram sempre tem então me segue lá a próxima, gente essa daqui eu não me lembro de ter usado essa blusa essa jaqueta preta de brilho eu não me lembro de ter usado mas se eu já tiver usado vai estar postando alguma foto ou não porque a gente vai ter esquecido aonde eu usei mas ó não, essa não foi usada não também acho que essa aqui não mas ó é uma jaqueta preta cheia de paite tá vendo? gente, então como vocês viram eu tenho bastante roupa kit show e evento que eu ainda não usei mas em breve vai ser usado ó ela é muito linda ela é meio que não é aquela jaqueta longa então ela é curtinha se fosse uma blusa a manga a manga aqui é longa ó e foi então ela é assim, gente muito linda agora vamos para a próxima essa aqui eu já usei só que ainda não foi lançada pra vocês essa é aonde eu usei eu usei essa aqui no clipe novo do Felipe que ainda não foi lançado mas logo logo já vai estar lançado aí pra vocês quando lançar eu aviso aqui no canal e lá nas minhas redes sociais então ela é gente, ela é muito linda deixa eu tirar aqui o tecido dela é muito diferente então ó não sei se tá dando pra ver o tecido tá dando pra ver o efeito do tecido tá é muito muito diferente tá vendo? ela toda cheia de de bolsos aqui deixa eu colocar o outro lado eu sou péssima pra achar a manga de blusa de frio ó como vocês estão vendo ela é assim deixa eu colocar meu cabelo certo gente pra não ter problema de ficar bagunçado durante o vídeo e aí também tem o short que o short também é super diferente ó gente, tem algumas roupas que elas ficam meio grandes em mim igual esse short mesmo ele fica grande em mim só que a gente sempre adapta ele, né então ó olha assim eu achei o tecido quando eu vi muito lindo e a cor muito diferente eu não tenho muitas roupas dessa cor coxa a próxima é esse cropped aqui gente essa daqui eu usei no clipe bole-bole no meu clipe da minha música junto com como que eu não esqueci mesmo esse negócio esqueci também esqueci é como se fosse um roupão ó um roupão cheio de pedra vira ele ele é muito pesado gente, olha isso escrito meu nome é Thais Gary Souza esses foram mandados fazer, gente esse é a estilista da Gabi junto com ó, que lindo muito lindo foi desenhado justamente pro clipe exato então se você não assistiu o clipe vai lá assistir porque tá incrível o próximo eu usei ele no lançamento do fit meu não, na verdade é, do fit da Milena Santo junto comigo e com o Felipe então, ó o passinho da amizade eu usei no lançamento na festa de lançamento vou colocar a foto pra vocês aí gente, esse esse macacão ele é muito lindo ele é super diferente ele também foi mandado se fazer então, ele é branco com vermelho e ele tem as saias deles que vai ser as últimas que estão aqui no canto que eu não usei no dia mas eu vou mostrar pra vocês que em algum outro evento eu posso usar posso usar o macacão posso usar sem o macacão com outra roupa enfim agora vamos para o próximo o próximo também é o macacão e esse eu acho que é o mais diferente que eu tenho olha como ele é lindo eu vou mostrar na parte de trás olha isso, gente ele é todo cheio de espelho ele é muito lindo que eu usei na minha música sequência de batidão olha que lindo muito olha por dentro também como ele é ele é holográfico por dentro então essas músicas que eu estou falando gente vamos lá ver vamos lá conferir esse também eu usei na sequência de batidão gente ele é muito pesado não parece mas é muito pesado olha isso é um cropped é um cropped rosa neon com essas essas fitinhas aqui é tudo pedrinha tá vendo é tudo pedrinha então por isso que é pesado foi feito a mão exato então isso aqui também foi mandado fazer olha o efeito dela muito lindo essa daqui foi usada na minha campanha na coleção do meu tênis de Abissouza by World Collars então se você ainda não conferiu os modelinhos gente vai estar o link aqui na descrição pra você ir lá confira os modelinhos dos meus tênis tem alguns aqui então vou mostrar pra vocês também ó alguns modelinhos também é um macacão lindo ele é todo 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 de brilho ó pedra com o tecido de brilho lindo também foi mandado fazer o próximo gente eu usei na festa de lançamento da minha música sequência de batidão ele é um cropped mas tem um short também a gente já pegou dois ó vou mostrar primeiro o cropped olha isso olha a manga dele a manga é o diferencial dele ele também é todo cheio de pedras ó aqui em cima tem esse tecido pra ficar meio transparente todo cheio de pedras e o short deixa eu mostrar ó esse daqui também foi usado na festa esse que eu mostrei pra vocês o rosa foi na entrada da festa e esse foi pra hora do show pra hora da apresentação ó que eu usei esse macacão gente olha isso olha como ele é lindo a cor dele é muito linda então esse foi na hora do show junto com essa saia aqui ó aqui na frente ela é assim ela é aberta e atrás ela é assim ela tem esse plástico aqui ó que dá um efeito super lindo então essa aqui também foi mandada fazer essa e o rosa deixa eu colocar aqui de volta e faz um tempinho que eu já usei ela gente mas olha ela foi pra festa junina do ano passado foi pra live pra live de festa junina do ano passado que eu fiz junto com o Felipe então esse cropped aqui junto com essa saia aqui gente tinha até uma scrunch que eu usei com ela igual só que eu nem sei onde tá mais essa scrunch mas ela tem a HB é muito baixinha gente tem que ficar no ponto do pé olha isso pra eu poder alcançar são muito baixinhas essa eu usei no sequência de batidão também eu usei três roupas no clipe então essa aqui foi a primeira roupa não precisa tirar dali não eu ponho foto ó o cropped o estilo da manga desse cropped é a manga gente olha que coisa mais linda não é manga longa né mas é tipo isso aqui ó tipo esse estilo aqui é assim e a saia que eu vou mostrar assim pra vocês mas minha mãe vai colocar foto pra vocês verem melhor então eu não vou tirar pra mostrar melhor ah e também tem o tule que vai por baixo que vai por baixo da saia ele é um tule roxo normal gente essa também foi mandando fazer acho que a partir do bole bole todas foram mandadas a fazer gente bom gente a última que tá aqui tem algumas que não tá aqui tá lá no no meu quarto tem algumas ó mas essas duas saias que eu falei pra vocês lembra que tem com a roupa do aqui ó do fit ela foi feita pra usar com e usar sem então tem duas opções ó tem um pó assim e um evento com essa daqui que é toda transparente com brilho cheio de strass e essa outra que é toda vermelha então eu posso usar sem como eu usei no dia com essa e com essa então tem várias opções pra eu poder usar eu não usei ainda nenhuma vez essas saias aqui mas quem sabe num próximo evento gente eu ia mostrar os meus tênis nesse vídeo mas eu só vou mostrar eles se vocês mostrarem pra mim que vocês realmente gostaram desse vídeo então se eu vi que vocês realmente gostaram das minhas coisas de shows eu volto aqui em outro vídeo aqui no canal mostrando os meus tênis e os outros tênis também tem aqui nesse armário então vou deixar ele fechadinho por enquanto e quem sabe no próximo vídeo eu volto aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau olha que vontade de subir num palco saudade né minha filha tá com saudade né a gente tá tentando fazer a foto de capa gente olha só só desce traga no bailão traga e enlouquece nossa né caixa até o chão menina danada grave bate a rebolada ela chega dominando a parada não encosta em mim deixa eu dançar quando grave faz uma rebolar vem no movimento sai de batidão e tal vai quando vai em longo vai dar sopas né que ele vai deixar aqui que ele vai deixar